A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe. Irei louvar a Deus com mais um hino aqui da minha autoria. Não sei porquê você me abandonou Saiu de casa e nem me disse adeus Aos poucos você se afastou Não ia na igreja Nem se ouvia o seu louvor Até com o meu santo espírito eu te baticei Foram inúmeras as vezes Que eu te usei Clamando e chorando por alguém que se afastou Hoje sou eu que por ti chorando estou Vê se volta logo O seu lugar vazio está Os irmãos estão orando por você Pedindo a mim Pra você voltar A porta está aberta A voz de Jesus te chama Tenha certeza Tenha certeza que Ele te ama Vê se tu volta logo Filho meu Filho meu Não demora muito Não demora muito pra não ser tarde Pra você voltar Ele cura suas feridas E sua vida Ele quer mudar Lá no fundo do poço No oceano de ilusão Jesus te chama Jesus te chama Pra te liberar Perdão E se volta logo E se volta logo O seu lugar vazio está Os irmãos estão orando por você Pedindo a mim Pra você voltar A porta está aberta A voz de Jesus te chama A voz de Jesus te chama Tenha certeza que Ele te ama Vê se tu volta logo Filho meu Filho meu Filho meu